Tá começando na corrida e não sabe como escolher o seu primeiro tênis? Se eu fosse você, eu não perderia esse vídeo por nada. Bom dia, boa tarde, boa noite, corredores e corredoras. Eu sou Marcelo Kulen e hoje eu vou te dar 5 dicas para escolher o seu primeiro tênis. Eu, como todo mundo que já começou um dia, tive muita dificuldade em saber como escolher o primeiro tênis, onde procurar, como fazer, quais as características ideais e tudo mais. Então eu consolidei as dicas que eu encontrei por aí pela internet e eu linkei as minhas 5 principais dicas para você conseguir comprar o seu primeiro tênis com mais segurança. Se você quer assistir outros vídeos como esse, aproveite e já se inscreva no canal aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E vai deixando o seu gostei, assim o YouTube vai assistir esse vídeo para mais pessoas e eu vou ficar super feliz e contente. Então, bora para as 5 dicas! Dica número 1 As opiniões dos amigos são bem legais, são bem importantes e até podem ser relevantes. Mas isso não deve definir a forma que você escolhe o seu primeiro tênis e muito menos deve fazer com que você escolha um tênis que algum amigo seu já usa ou já gosta. Tênis é uma coisa bem pessoal. É como eu diria aquele velho ditado, é pessoal e intransferível. Então, caso você escolha o seu primeiro tênis, deve ser exclusivamente pelo conforto dos seus pezinhos. Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro. Então, vá na loja, experimente tênis, calce 10, 20, 30 tipos de tênis e o mais importante é que depois que você estiver com os tênis nos pés, aquele tênis ideal é o tênis que você não está sentindo que ele está no seu pé. É o tênis mais confortável possível para você poder correr. É diferente de você usar um tênis no seu dia a dia, no seu casual, e esse tênis te incomodar um pouquinho aqui e apertar um pouquinho ali. Tênis de corrida não pode te dar essa sensação, porque se ele estiver incomodando quando você estiver experimentando, calçando no tênis, imagina o que ele vai fazer depois de 30 minutos em uso intenso numa corrida ou numa atividade física. Dica número 2, saiba o tipo de terreno que você vai correr. Você vai correr no asfalto? Senhora? Senhora? Você vai correr na trilha? Você vai correr somente em esteira? Dependendo do tipo de terreno que você for correr, tem um tênis mais recomendado ou menos recomendado. Principalmente se você for correr na rua ou em trilhas, por exemplo, que são terrenos completamente diferentes e as recomendações de tênis também são bem diferentes. Dica número 3, procure tênis com mais amortecimento. É importante que no início a gente tenha tênis que cause mais conforto e sensação de amortecimento. Aí você vai ver nos vídeos por aí que o melhor dos tênis são os tênis mais leves. É, não deixa de ser verdade, depois que você estiver correndo faz um bom tempo. Mas inicialmente os tênis com mais amortecimento, que geralmente são mais pesados, são os mais indicados. Eles vão ajudar no seu amortecimento e vão reduzir as pancadas e o desgaste das suas articulações. E também é bacana a gente escolher tênis com pisada neutra. A gente já ouviu falar sobre aquelas coisas de teste de pisada e tudo mais. Esquece isso, no começo tenta comprar um tênis com amortecimento e pisada neutra. São os tênis mais indicados para você começar. E depois de um tempo você vai se adaptando com tênis mais baixos, com tênis mais leves, de acordo com o estilo de corrida que você tiver. Dica número 4, o tamanho do tênis é muito importante. Geralmente a gente está acostumado com uma numeração dos tênis casuais, que a gente usa no dia a dia. Os tênis de corrida, eles têm o mesmo padrão de numeração, mas é bom a gente comprar sempre um número maior. Para o tênis ficar mais folgado. Porque durante a atividade física, durante a corrida, o seu pé incha. E ele inchando, a sensação de aperto e de incômodo no seu tênis vai ficar muito maior se o seu tênis não tiver um espacozinho a mais para o seu pé crescer e inchar durante a sua atividade física. Então, compre sempre um tênis com uma numeração maior. Dependendo de cada marca, ainda pode ser até dois números a mais. Aí é questão de experimentar, ir na loja, testar os tênis e ver se o tênis fica bom no seu pé. Prova de 100 metros. Aí tem que ficar esperto com todo mundo. Final Olímpica, né? E ir sobrando um espacinho lá na frente, como a gente está acostumado a botar o dedão lá para a gente ver se sobrou espaço no tênis. Nesse caso, tem que sobrar espaço, sim. Dica número 5. Nem sempre o tênis mais caro é o melhor. Principalmente falando de tênis. A gente está acostumado no nosso dia a dia a escutar que as coisas mais caras são as coisas melhores. No tênis não é bem assim que funciona. Principalmente quando a gente fala de conforto. Pode ser que um tênis mais caro, top de linha, da marca e tudo mais, seja bem legal. Mas quando você colocou ele no seu pé e usou para correr, não se adaptou, te machucou e há algo pior ainda. Então, o tênis ideal não é o mais caro e sim, novamente falando, é aquele que se encaixa bem no seu pé e que você tem a sensação de que você nem está usando ele, de tão confortável que ele é. E essas foram as 5 dicas do Marcelão aqui para você encontrar o seu primeiro tênis com maior facilidade. E se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa o seu gostei aqui embaixo. Assim o YouTube vai sugerir esse vídeo para mais pessoas e eu vou ficar super feliz e contente. E se ainda não está inscrito no canal, aproveita e já se inscreve aqui embaixo e na sequência ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço para todo mundo que chegou até aqui. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho